Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 1º de dezembro, o dia de montar árvores de Natal, né? E como eu queria muito poder compartilhar esse ano com vocês sobre a minha decoração de Natal, sobre como eu arrumei a minha casa. Aliás, todas as vezes que eu posto alguma foto a respeito de alguma decoração, alguma coisinha fofa que eu comprei pra casa, vocês sempre curtem, sempre gostam de ficar comentando e tal. Então hoje eu vim mostrar pra vocês como ficou a decoração de Natal desse ano da minha casinha. Bom, no último vídeo eu falei pra vocês que a árvore que estava atrás de mim, ela ia mudar, ela só ia acompanhar a gente no mês de novembro e em dezembro ia entrar uma outra decoração de Natal. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu tô super animada pra poder mostrar isso pra vocês, espero muito que vocês gostem e vamos lá conferir como ficou a decoração da casa da Bia. Super beijo! Tchau! 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 Tchau!